Uma dupla que nunca faltou no prato dos brasileiros é o feijão e o arroz. Mas está ficando cada vez mais difícil para o brasileiro manter essa combinação no prato. Os preços têm sido elevados e um pacote de 5 kg de arroz tem chegado até quase 40 reais. Para entender um pouquinho dessa variação e desses preços, eu vou conversar com a Andrea, que é economista do Diese e vai tentar nos explicar o porquê dessa variação e desses preços tão altos. Tudo bem, Andrea? Tudo jóia. Andrea, está difícil para o brasileiro manter o costume de comer o arroz e o feijão? Está complicado. Os preços têm aumentado ao longo de um ano. A gente observou isso na pesquisa mensal do Diese, especialmente no caso do arroz, é um aumento que já está perando os 40% em um ano. No caso do feijão, até teve uma redução, mas é tão discreta que a gente não conseguiu perceber. É uma redução de 0,10%. Então os patamares de preços ainda estão levados. A gente teve um problema, tanto com quem produz, que está preferindo atender o mercado externo, quanto no caso do feijão, redução da área plantada e perda de produtividade. Por isso que está tão alto. No pensamento comum, a gente imagina que devido a esse excesso de chuvas no sul do país, tem impactado diretamente no preço do arroz. Mas os estudos históricos têm mostrado que isso não é um efeito de agora, é mais antigo. Isso, a gente tem observado essas variações climáticas, elas têm se tornado mais intensas nos últimos anos. Especialmente no caso do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores aqui do país. Mas é um processo que já vem há de muito tempo. Ele só piorou ao longo dos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Não parece que também tem uma posição da Índia nesse cenário, que tem alterado essa variação? Isso, a Índia é um dos maiores produtores mundiais. Então ele acaba tendo um mando de preço, por assim dizer. E desde o final do ano passado, eles optaram por atender o seu mercado interno e diminuíram as exportações. Com isso, outros produtores, como no caso os brasileiros, tiveram acesso a esse mercado internacional. Então os produtores nacionais estão preferindo exportar o grão, porque daí eles têm o ganho da própria produção agrícola e também a variação cabial. Então a gente fica com menos opções aqui dentro. Existe alguma expectativa de melhoras e diminuição do preço? No caso do arroz, a gente está sem um norte, por assim dizer, porque a gente depende também muito dessa questão indiana. Se eles vão mudar esse cenário, se eles voltarem para o mercado, o cenário muda. Agora, no caso do feijão, a gente tem uma perspectiva, porque a gente tem três safras anuais no Brasil e daqui mais uns dois, três meses, uma dessas safras vai começar a ser colhida, então a gente tem essa expectativa de que reduza o preço. Mas a gente tem que ficar olhando para o bolso e olhando para o tempo para ver se continua, nos ajuda para que esse preço diminua. Então o segredo é pesquisar, pesquisar e inovar. De repente pensar em outras receitas que possam substituir essa combinação tão brasileira. Então o segredo é pesquisar, pesquisar e pesquisar, pesquisar e pesquisar e pesquisar e pesquisar.